A Volkswagen foi a última que chegou no segmento com a Maroc, mas hoje, ironicamente, ela está mais defasadinha em relação a Ranger, S10 e Hilux. O motor é bom, é um motor 2.0 biturbo de 180 cavalos, câmbio automático de 8 marchas é referência no segmento, é o melhor disparado. O mais legal da Maroc é que ela é uma picape com um jeitão, pegada de carro mesmo. Ela tem volante de golfe, ela tem uma posição de dirigir que lembra bastante a de um carro de passeio. É bem fácil de adaptar para quem está vindo aí dos automóveis de passeio. Tecnologicamente, ela também é bastante eficiente, controle de estabilidade, faróis com guia de LED, e xenônio. Só falta ganhar aí alguns itenzinhos a mais de conforto, como bancos com regulagem elétrica, direção elétrica, que a direção dela ainda é hidráulica, um acabamento um pouquinho mais sofisticado e uma central multimídia mais moderna. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri